Querido, não, querido não, querido não, 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 ah, ex, estimado, estimado, não, não, não ficou bom, estimado não, pode ser ilustríssimo senhor, ai, não, também não fica bom, eu posso botar amigo, talvez, ou quem sabe, ai, que, ai, oh, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo nada, nada. Posso ver? Não, 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 não pode, não estou fazendo nada, não, não, deixa eu ver, não, deixa eu ver, não, o que é isso? Dorota, é só uma carta, tá? É só uma carta. Uma carta? É. Ah, para quem você está escrevendo? Como para quem? Uma carta para quem? Uma carta para uma pessoa, uma carta para uma pessoa. Já sei! É uma carta para o Papai Noel. Ainda é muito cedo pra mandar carta pra Papai Noel, né? Verdade. Ah, já sei. É uma carta pra Miloca. Deixa eu ver. Pra Miloca? Nada a ver. Nada a ver com a Miloca. Não é pra Miloca. Ah, já sei. É uma carta pra mim, pra sua irmãzinha. Ai, que lindo, meu irmãozinho. Eu tô alegre porque eu tô ficando em gozo. Então, é assim, legal. Eu gostei, mas não é pra você, não. Não é nada de carta pra você, não. Não? Não? Não. Nossa, muito rico. Credo, por que tanto mistério? Quer saber? É uma carta pro... Eu vou falar. É uma carta pro Etevaldo. O Etevaldo? Uau! O E.T. mais famoso e mais querido de todo o espaço federal. Ele é, ele é. Eu sou fã do trabalho do Etevaldo, mas eu gosto demais. Um talento e... Nossa. Eu não sei como escrever, sabe? É. Ele é um talento. Sabe que eu também gosto muito. Eu sou super fã. Ah, deixa eu ver o que você tá escrevendo. Não, não, não. Não. Mas que não, não, não. Não, não pode ver. Mas pra quê? Tanto mistério. Você tá muito misterioso hoje, viu? Não é mistério. Não pode ver porque não tem nada ainda. Não deu nada isso aqui. Não tem nada. Eu não sei. Eu preciso de uma coisa boa. Eu queria escrever uma carta que fosse impressionante. Que mostrasse o meu afeto, a minha admiração. Mas eu não tenho uma ideia. A altura, sei lá. Eita! A Dona Coro já chegou. Opa! Já sei! Tive uma ideia totalmente excelente. Pera um pouquinho, Ludovico. Ludovico! 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 Menino! Que era a Dona Coruja mesmo? Era! É, então. E o que você acha da gente ler algumas cartinhas? Porque assim você se inspira a escrever a sua carta e de quebra a gente ainda se diverte. Vum! Ainda me inspiro e a gente se diverte. Vum! 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 Vem cá, tá? Vem cá, tá? Vai, peraí! Ei! Então, vamos lá, Ludovico. Olha só. Olha, essa carta aqui é da Maria Clara. Ela é de Campo Grande. Mato Grosso do Sul. Deixa eu ver, deixa eu ver. Gente, olha que... Olha, tá tão bonita! Ela fez um enfeite aqui por fora do envelope. Olha que grande ideia, não é? Nossa, tá bonita mesmo! Bonita, é? Legal, gostei! Olha, olha a cartinha, olha a cartinha. Deixa eu ver. Ai, olha só que ótimo! Ela diz assim. Dica. Meu nome é Maria Clara. Eu tenho cinco anos e eu adoro o quintal da cultura. Gente, muito obrigado. Obrigado, Maria Clara! Ó, o meu personagem favorito é a Ofélia. Vou deixar. Eu vou avisar, ela vai adorar saber isso, viu? É. A gente precisa dar esse recadinho pra ela, assim. Ó, eu gosto muito de assistir todos os dias. Um grande abraço e beijos a todos. Beijo pra você também, Maria Clara. Ai, que linda! Espera aí, meu benefício tem mais coisa, olha. Gente, ela mandou desenho também! É? Uau, que caprichosa! Olha esse! Olha, tá tão bonita! Olha esse aqui! Olha que lindão! Ai, que... Olha, com a sainha! Ficou ótimo! Mas tem mais, tem outro. Aliás, aqui... Tadá! Que lindo! Puxa, eu adorei! Adorei! Maria Clara, você arrasou! Lindos desenhos! Esse aqui é bom pra Exposição de Artes do Quintal! Tem mais, tem mais! Deixa eu ver! Tem mais esse aqui, dá uma olhada! Olha, também tá enfeitado! Posso ler esse aí? Lê, lê você! Lê, lê, lê esse aí! Peraí, peraí, peraí! Segura bem, por favor! Deixa eu ver quem mandou, quem mandou! Deixa eu ver quem mandou! Aqui! Aqui! Ah, é a turma do terceiro ano do Colégio CERMAC! Terceiro ano! Ah, que legal! Deixa eu ver! Olá, amigos do Quintal da Cultura! Olá! Somos alunos do terceiro ano do Colégio CERMAC! Uau! Estamos estudando sobre a importância da carta como meio de comunicação! Nossa! Que ideia ótima! Ideia genial, hein? É! E eles resolveram enviar uma carta para nós! Legal! Que legal! Obrigado, gente! E diz assim, ó... Adoramos o novo cenário e nos divertimos muito com as brincadeiras do Ludovico! Beleza! Obrigado, obrigado! Um abraço cheio de carinho, turma do terceiro ano, PS! Pá, pá, pá! Zing dum! Pá, 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 pá! Olha, por falar em pá, 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 eu preciso te mostrar esse desenho totalmente excelente! É do pessoal do terceiro ano? É da turma lá! Uau! Olha que coisa ainda mais cheia de graça! Gente, será que a minha máquina de ideias geniais ali junto com a gente? Capaz! 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 Não é? Coloridaço! Eu amei! Obrigado! Obrigado! Aliás, um abraço para todo mundo que manda a carta aqui para o Quintal da Cultura! Eu gosto, eu gosto! Eu gosto demais! Pois é, né, Ludovic? Por falar em carta, sei lá... Me passou pela cabeça agora, será que de repente, depois de você ler essas cartinhas tão totalmente excelentes, você não se inspirou para escrever a sua própria carta? Aí, eu me inspirei, eu vou enfeitar o meu envelope igual a Maria Clara fez, lindo por fora, assim, e eu vou me apresentar com orgulho, assim, igual o pessoal do terceiro ano fez também, e eu vou fazer um desenho! Um desenho lindo e o Etervaldo vai gostar, com certeza! Mas eu não tenho dúvidas, vai ser tudo muito bom, meu carinho! Obrigado, gente, obrigado! Só tem um problema! O que é? É, Ludovico, você não tem mais papel! Você gastou tudo, você amaçou os papeizinhos! E agora? Bom, agora eu vou pegar mais papel! Pega mais papel e vou escrever uma carta, o Etervaldo vai adorar! Eu vou! Ah, eu vou te ajudar, posso escrever uma carta também! Fala baixinho, fala baixinho! Fala baixinho, fala baixinho! Fala baixinho, fala baixinho! Eu sou fã do Etervaldo! Fala baixo! Fala baixo! A gente vai, mas a gente volta, viu? Ludovico! Você vem ou não vem? Vem ou não vem? Uh, uoo! Uh, uoh!